Uma das coisas que mais deixam os novos pais impacientes é quando o bebê não consegue dormir bem à noite. Quando isso acontece, acaba afetando toda a rotina da família, que na maioria das vezes não consegue descansar, e as mães, principalmente, acabam ficando sobrecarregadas. O principal questionamento dos pais, depois que o bebê nasce, é quando vão conseguir dormir bem à noite novamente. Nesse vídeo, vamos dar algumas dicas para ajudar a melhorar o sono do bebê, além de te ajudar a criar uma rotina de sono que vai garantir gradualmente que seu filho consiga dormir no horário certo e por longos períodos. Se você é uma mãe antenada e gosta de dicas de maternidade, então já se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma dica de maternidade. Vamos lá? Os primeiros meses do bebê são os mais difíceis para os pais de primeira viagem. Isso porque é nesse período que a criança começa a se acostumar a não estar mais na barriga e troca o dia pela noite. Assim, é nessa fase que os bebês precisam estabelecer uma rotina de alimentação e sono. Vale ressaltar que a rotina de sono não começa apenas poucas horas antes do bebê dormir, mas desde o primeiro momento do dia. Todas as variáveis do dia resultam em uma boa noite de sono ou não do seu bebê. Então, fique atenta ao que o seu filho faz durante todo o dia. O que ele comeu, se ficou exposto às telas, se conseguiu cochilar à tarde, pois tudo isso influencia no modo como ele vai dormir de noite. Vamos às dicas? A primeira dica é reconhecer os sinais de sono do bebê. Cada criança é diferente, mas existem indícios de sono no bebê que muitos pais não conseguem perceber. Então, se seu filho está agitado, movimentando muitas pernas e braços, excessivamente risonho, com um olhar fixo para as coisas ou esfregando o rosto, orelha e cabeça, essa é a hora de colocar ele para dormir. Não espere seu bebê chegar ao nível máximo de estresse, ao ponto de chorar, para colocá-lo para dormir, pois isso pode prejudicar o seu descanso. Procure criar uma rotina para seu bebê. Parece clichê, mas quando os pais criam uma rotina antes do bebê descansar, acabam acostumando a criança na ideia de que depois daquele ritual, ela pode descansar tranquilamente. É claro que não é do dia para a noite, mas quanto mais cedo essa rotina começar, mais rápido seu bebê vai se acostumar a dormir naquelas condições. Busque criar horários regulares para colocar seu filho no berço. Assim como a rotina do sono, ter um horário específico para dormir auxilia seu bebê a criar o hábito do sono e te ajuda a descansar também. A partir dos dois meses, o bebê já começa a diferenciar o dia da noite. É nesse momento que a rotina deve ser incluída na vida da criança. Os cochilos durante o dia são fundamentais para que seu bebê consiga dormir bem à noite. Muitos pais acreditam que se impedirem as crianças de dormir durante o dia, terão uma noite de sono mais tranquila, mas eles estão completamente enganados. Isso porque, quando seu bebê não dorme à tarde, acaba acumulando sono e uma criança com sono fica estressada. Isso pode prejudicar a dormida do bebê. Fique atento às condições do ambiente. Para que o bebê consiga dormir bem, ele precise estar limpo, alimentado, sem calor e sem barulho. Então, crie essas condições no quarto de seu filho. Diminua as luzes da casa, pare com as brincadeiras agitadas e deixe o ambiente tranquilo para o bebê dormir. Proporcione segurança para seu filho. A ideia de deixar a criança chorando no berço é muito cruel, então tente mostrar para o seu bebê que ele pode dormir tranquilo, pois não está sozinho. Evite a cama compartilhada. No início, a ideia da cama compartilhada pode até ser boa e facilitadora para as mães que a mamentam, mas com o tempo o bebê vai crescendo e dormindo com os pais acaba tornando o ambiente incômodo, tanto para a criança quanto para os pais. Por isso, se for possível, evite usar a cama compartilhada. Se na sua casa não tem espaço para colocar o bebê em seu próprio quarto, coloque um berço em seu quarto e acostume o bebê a ter seu próprio espaço. E aí, gostou desse vídeo? Então deixe nos comentários como está sendo a dormida do seu bebê. Um grande beijo e até a próxima!